Membros da Igreja do Nazareno, liderados pelo Superintendente do Distrito Sul, David Araújo, foram recebidos pelo Presidente da Câmara de São Filipe para alguns minutos de conversa. Os 120 anos da Igreja serão celebrados na Ilha Brava, onde os nazarenos em Cabo Verde têm fundadas as suas raízes desde 1901. Estão na região Fogo e Brava para confraternizar e celebrar os 120 anos e aproveitaram a oportunidade para visitar o Presidente da Câmara Municipal de São Filipe. Foi o momento de partilha de informações, da possibilidade desses líderes poderem interar melhor daquilo que é o trabalho que a Câmara Municipal vem fazendo, mas também de podermos falar de parcerias em várias áreas, sobretudo nas áreas sociais, que podemos desenvolver conjuntamente. E o momento também de podermos saber tudo aquilo que a Igreja tem feito pelos líderes políticos, nomeadamente através do poder da oração. Para o Superintendente do Distrito Sul, David Araújo, é sempre bom esse laço de proximidade com autoridades e mostrou-se satisfeito com o encontro. São sempre encontros importantes quando a liderança da Igreja se encontra com a liderança municipal ou nacional para a troca de impressões e também para a reafirmação do compromisso que a Igreja tem com a oração a favor daqueles que estão em posição de autoridade e trocar impressões também sobre o desenvolvimento das localidades, das ilhas e também da nossa nação. Os 120 anos serão celebrados na Ilha Brava, onde é pedra, basilar ou a rocha. Foi ali que nasceu o primeiro embrião da Igreja Nazarena. A Igreja tem uma história importante na Ilha das Flores, sublinha David Araújo. A história é uma história muito interessante. O Porto de Furno era um porto de abrigo para os barcos que faziam a pesca da baleia e muitos caverdianos na altura emigraram para os Estados Unidos da América, entre eles João José Dias. E ele se converteu na América e, chamado por Deus, ele voltou para a Ilha Brava, a sua ilha natal, para compartilhar com o seu povo o que ele considerou o maior dos achados, a maior riqueza, Cristo e o Evangelho. Então, a nossa celebração vai ter um primeiro momento na Brava, onde começou a nossa missão e, estando nesta área, a nossa decisão foi também poder alcançar as ilhas de Santiago e do Fogo. Segue-se de hoje a domingo um roteiro histórico na Brava, com a participação especial do Superintendente-Geral Eugênio Duarte, que é natural da Brava, ilha onde a Igreja do Nazareno tem fundadas as suas raízes desde 1901.